Olá amigos, como vocês estão? Hoje não vou fazer nenhuma transformação não, mas eu vou restaurar uma cadeira que eu comprei na Goodwill e paguei 5,90, 6 dólares mais ou menos de madeira cálcio, vamos lá. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo se puder e não esquece de deixar aquele like. Olha, como vocês podem ver, eu comprei essas duas cadeiras cálcio, porque eu quero fazer fotografia, que eu preciso usar uma cadeira, só que eu não queria usar uma cadeira forrada, eu queria uma cadeira estilo farmhouse. Então eu encontrei na Goodwill, essas aqui, vocês podem ver, por 5,99, ela tá bem arranhada, como vocês podem. Bem estragada, tá bamba, então nós vamos dar uma restaurada, mas eu acho que eu vou deixar ela nessa cor mesmo, porque eu achei muito bonita. Bora lá. Olha amigos, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar uma porrada no chão da garagem, vou começar lixando as peças, e olha, tá muito calor. Valorizem esse vídeo, porque olha, a pressão aqui cai, viu? Bora. Eu vou usar minha lixadeira, mas em alguns lugares eu vou ter que lixar com a mão mesmo. Eu vou usar minha lixadeira, mas em alguns lugares eu vou ter que lixar com a mão mesmo. Olha como ela tá ficando bonita. Aquilo lá é um pingo de suor, gente. Olha, ela tá bem judiada. Judiada vai ficar minha mão. E a minha que eu pus lua pra não acabar com a unha, não jantou nada. Não jantou nada. E a minha que eu pus lua pra não acabar com a unha, não jantou nada. E a minha que eu pus lua pra não acabar com a unha, não jantou nada. Agora, pessoal, nós vamos passar bleach com pano, olha, isso aqui, que é água sanitária. É água sanitária, né? No Brasil é água sanitária, eu te amo. Tipo candida, tá? Só passar isso com pano e deixar secar. Aí eu vou dar uma super clareada. Pra tirar essa sujeira da madeira, sujeira, essa cargueira. E aí Amém. 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 Ó, passei a água sanitária, o bleach, né? E agora tem que deixar secar bem. Só amanhã que a gente vai terminar essa peça. Aí eu vou decidir se eu vou dar um banho de pátina branca nela ou vou deixar assim. Eu acho que vou deixar assim mesmo, porque eu gostei muito dela Dessa cor, sabe? Tá muito farmhouse Ó, já tá começando a desbotar Agora vamos nessa Essa aqui, ó, já secou Passei uma mão, né, Bibli, deixei no sol Mas precisa secar mais, vou deixar até amanhã Essa acabei de passar, mas olha como fica legal essa cor Eu espero que quando eu Invernizar, ela fique assim, ó Tá? Mas quando Ela tá assim porque ela tá molhada Quando ela secar, ela vai ficar assim E aqui, depois a gente vai passar um verniz Amiguinhos, após Cadeira ser lavada, né Com água sanitária, o bleach Eu dei mais uma lixada Só pra deixar mais lisinha, sabe? Agora eu vou tirar Um pouco dessa folige, né, vou passar um pano úmido E depois Deixar secar mais um pouquinho Já vou invernizar Eu comprei dois tipos de verniz Eu vou fazer o teste embaixo dela Pra ver qual dos dois Que eu vou aplicar Amigos, sabe quando você mira Em um e pega o outro? Foi o que aconteceu com esse aqui Eu peguei uma coisa que não era Ainda bem que eu trouxe dois Fiquei na dúvida Bom, então eu peguei esse verniz Pra madeira Comprei no Walmart Mas vocês compra em qualquer lugar Aí no Brasil Casa de material O certo fazer É passar o verniz Num pano de malha Limpo E passando na cadeira Mas Eu não tô querendo não Mesmo de luva Eu vou usar As buchinhas Sabe E passar dois Por que que acontece? Ele é só pra passar de leve Não é pra deixar Lambuzado demais Ó, essa técnica Passa no pano Porque Você só vai fazer isso Eu gostei da cor Vai ser essa mesmo Então você vai passando A buchinha E vai meio que Tirando Olha, vai ficar super bonito Olha, amigos Que legal que tá ficando Vai pôr no verniz Bem líquido E vai limpando Vai meio que envelhecendo Olha como a esponjinha é boa Porque consegue passar Nesses cantinhos Não pode encharcar muito, tá? Pra ele ficar Senão fica bem pretão E aí vem aqui Já tá limpando Pintei aqui na calçada Ainda bem, viu? Porque é bem líquido E põe pra secar aqui na rua Olha, ficou uma cor Castor Muito bonita Uma coisa que eu quero lembrar Pra você Que eu quero deixar Ai Uma coisa que eu quero deixar aqui Só que eu tô no sol Primeiro Pegar uma lixinha E lixar aqui nos cantinhos Porque quando fica verniz Antigo, aquele velho Fica um pouco marcado Como eu escureci A cadeira Não apareceu Mas se eu fosse usar Uma pátina branca Ou se eu fosse usar Um verniz transparente E aparecer Você ia ter que lixar mais Outra coisa Aonde tem Aros Esses aros E Esses detalhes Eu vou passar mais uma mão Pra ficar mais escurecido Como se tivesse Envelhecido Sabe? Vou deixar E o resto Vou deixar como tá Amigos Amigos Vou falar uma coisa pra vocês Quando eu tô quase acabando a parada Eu comecei a inventar Uma coisa Nada a ver com nada, né? Ai eu tô exausta aqui Mas vamos lá O que que eu inventei? Dar uma escurecida Nos aros Nesse frontão Aqui Nesse frontão Aqui da cadeira Também Aproveitando que aqui ficou meio Sem lixar muito Vou dar um migué aqui E agora Aquela limpada Mas mesmo quando você limpa Ela já fica mais escura Que é a segunda, né? Aproveitando que aqui Aproveitando que aqui